Sofia, você tá gostando de visitar a Isabela? Olha, olha! O que? Olha! Ainda tem mais! Chapari, gente! Sofia, você sabia que aqui na casa da Isabela e da Sofia tem um parquinho grandão? Olha aqui! Vamos procurar, gente, esse parquinho? Então vamos lá no parquinho, gente! Vamos, vamos! Será que alguém vai achar o parquinho? Opa, opa, cuidado! Aqui é a rua, todo mundo pra calçada! Pra calçada! Parquinho! 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 É! Você só está assando pra calça? Ele é gigante! Você viu o parquinho já, Sofia? Já vi! Já viu? Será que esse parquinho é legal? Sabia que eu fiquei sabendo que tem um escorrega gigante? Você vai ter coragem de facinha ou vai ter encorrega? Eu quero ver quem vai ter coragem! Sim! Eu vou ter coragem! Eu não queria ter encorrega gigante! Eu não queria ter encorrega gigante! Todo mundo aqui, ó! Pela calçada, gente! E aí, gente! Eu não quero ter encorrega gigante! Eu não quero ter encorrega gigante! Eu não quero ter encorrega gigante! Vamos! Vamos ver o dodói da Sofia! Ô, gente! O dodói! Vamos pegar gelinho, tá? Então vamos brincar! João! Vamos brincar, João? Então vamos! Sofia, você já achou o parquinho! Oi, oi, oi! Ih, tá falando que não pode cachorro aqui! A Naná não pode vir no parquinho, então! É proibido! É proibido estar com o cachorro nesse seu local! Não, você já pode! Já pode vir no parquinho, já pode vir no parquinho dos cachorros! Pois é, gente! Eu quero ver quem vai nesse escorrega todo colorido! Olha só, João! Ups! Nossa! Tem gente nesse escorrega grandão! Uau! É muito grande! Ele quer ir sozinho, gente! Deixa o João ir no parquinho sozinho escorrega! Com a Bela não, ele quer ir sozinho! Uau! Veio uma! Veio a outra! Uau! Cadê o João? Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! É muito grande pro João! Gente, o João tá com medo! Você é gatinho! Uau! Vamos no balanço, pessoal? Vamos! Eu vou ir no ver! Eu vou ir no astro! Ó, cuidado! Eu vou ir no astro! Eu vou ir no astro! Sofia, você sabia que aqui também tem um pula-pula? Igual na sua casa? Vamos lá, Guia! Eu acho que tá pra lá! Vamos lá, gente, correr pra mostrar o pula-pula pra Sofia! Vamos! Gente, tem até casinha de boneca, olha! Tem uma burra! Tem muita coisa pra gente brincar! Uau! Será? Olha, gente, vamos! Eu tô vendo o pula-pula, hein? Eu estou vendo, hein? Não corre pra não cair, hein? Que se cair faz dodóia! Sofia, tem outro partinho grandão! Vamos lá ver? Tô doida! Tá doida? Ups! Olha, gente! Tem mais balanço! Tem mais pula-pula! Você tava no trem, Sofia! Olha ali o carrossel! Vamos ali no carrossel? Quem vai no cavalo vermelho? Quem vai aqui nesse carrinho? Nesse carrossel? Não! Tô doida no red! Tô doida no azul! Olha, é carrossel! Eu vou ler pra você! Vem, Sofia! Corre! Corre! E a Bela vai empurrar, hein? O cavalinho! Olha o cavalinho! Ai, gente, eu acho que a Sofia cansou, né, Sofia? Não! Não! Então tá na hora de dar tchau pro pessoal? Ou a gente ainda vai um pouquinho no pula-pula? Não! Não! Agora a gente vai... Vai ir lá! Aonde? Aonde que a gente tá? Aonde que a gente tá? Aonde que a gente tá? Ninguém quer ir no pula-pula um pouquinho? Não! Pra pular? Pra pular? Olha aqui, Isabela! Quanta criança no pula-pula! Nossa! Sofia! A Bela, você tá pulando muito alto! Uau, João! Meu Deus! Uau, Sofia! João! A Bela, você tá pulando muito alto, hein? Quanta criança, gente! Como é que senta e pula, Sofia Caneple? Você sabe? Eu sei! Como é que é? Uau! Eu sei! Vou dar aqui a perninha chinês pra levantar o descrever! Olha o descrever! Meu Deus! Nossa! Um, dois, três! Vocês estão muito espertos! Vai lá pular, Sofia! Pessoal! Eu sei você pular, senhora tá! Um, dois, três! Ai, meu Deus! Vocês gostaram muito desse parquinho? Ah! Ah! Então tá na hora de dar um tchau pra gente poder ir embora pra casa que acabou a bagunça? Não! 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 Vocês querem mais! 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 Tá fazendo aqui, né? Bel! Foi muito divertido, gente! Mas, ó, tá ficando escuro! Vamos embora agora? Não! Ai, gente, mas acabou! Olha, eu fiquei sabendo que vai ter uma festa do pijama lá em casa! Vamos participar? Vamos participar? Vamos fazer uma festa do pijama? Hein? Vamos! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Dá um tchau! 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 Tchau!